E aí meu povo, aqui é o Israel Branco da Audiofílico.com E no vídeo de hoje a gente está aqui com mais um Conversa Audiofílicas Dessa vez com a Jéssica Fontenelle, ela é uma advogada de direitos culturais Que trabalha com produções culturais, com questões culturais E a Jéssica está aqui hoje para a gente falar sobre essas questões Relacionadas ao direito, relacionadas à legislação, enfim Tudo que tem a ver com essa parte aí Para a gente falar sobre música, sobre sonoridade, sobre outras questões E aí primeiramente eu queria agradecer a Jéssica por estar aqui Por ter disponibilizado seu tempo E a gente arrancou alguns tópicos para conversar E o primeiro seria esse, sobre a gênese do direito autoral Por que o direito autoral vem a existir Então vamos começar a falar sobre isso? Claro É importante, as pessoas falam de direito autoral De uma forma geral, é importante eu achar a compreensão da lei Do que ela se motiva A lei não nasce do nada Então, a gente às vezes naturaliza que uma coisa é assim Por que ela é assim E é importante eu acho a gente pensar sobre isso Então, por exemplo, para quem produz E aí como a gente vai puxar essa conversa mais para os músicos Por exemplo, por que ter o direito autoral? Desde quando vem essa preocupação? Na verdade, produção cultural sempre houve A gente coloca como um marco do direito autoral A questão da invenção do tipo móvel A invenção da imprensa No século XV Porque a partir desse momento Você tem a questão da reprodução Acelerada Então, a partir daí É que você começa a pensar Na questão do autor Dos direitos desse autor Dos direitos desse criador dessa obra intelectual Porque a partir do momento que você tem aquela reprodução ampla Você faz aquela obra circular E essa circulação dessa obra É que pode começar a gerar danos Ou mesmo gerar benefícios Que aquele criador da obra vai querer gozar deles Ou vai querer proteger sua obra Então, os direitos autorais vêm mais ou menos a partir daí O que se entende hoje O que a gente aponta como origem do que é o direito autoral Sim E uma coisa até que a gente estava conversando É justamente a questão dos interesses Porque, por exemplo, você pensa Qual o interesse daquela lei em proteger, então? Quem está em jogo naquela lei? O que se pretende? Na verdade, a ideia da lei, a princípio, é estimular a criação Porque você compreende Evita as próprias, né? É, você compreende Que a criação intelectual Que a criação artística É importante para a sociedade Então, como eu vou estimular Que as pessoas criem Que as pessoas produzam Obras intelectuais e artísticas A ideia do direito autoral É ser um estímulo a isso Mas, ao mesmo tempo, também tem um conflito Porque você O que é que a lei precisa mediar? O interesse privado do autor E o interesse da coletividade Sim Porque, ao mesmo tempo Em que você quer proteger aquele autor Como aquele criador Como uma forma de estimulá-lo a produzir Você também tem a sociedade Que quer usufruir dessa obra E aí você tem essa questão aí Para você mediar A lei tem que proteger De forma que o autor Possa aproveitar a obra Para benefício próprio Se sentir motivado Mas a sociedade também tem Sim Que é a grande questão Da pirataria Em si, né? Tipo Se foca muito na questão Da pirataria Mas Também tem outras questões Envolvidas, por exemplo É E essa questão da pirataria Também é bem complexo Porque hoje Como mudou muito O cenário Hoje você vai ter pessoas Até que dizem Que a pirataria Beneficia Sim De uma certa forma A produção Porque Por meio da pirataria Mais pessoas têm acesso A aquela obra E aí o ganho Por exemplo Se você pensa Pensando na questão da música Exato Pensando na questão da música Por mais que você tenha Talvez tenha um déficit Que você possa atribuir A pirataria da venda Por exemplo De CDs De DVDs De músicos De compositores E realmente Isso é uma preocupação legítima Mas também não é tão seguro Aquele cálculo Às vezes apresentado De que a pirataria Resulta num déficit X De vendas De demissões De tananã Porque você também Não tem como apontar Que aquelas pessoas Que estão comprando Produtos pirateados Teriam como Comprar Comprar os produtos Respeitando os direitos Esse é um ponto Legítimo também Mas ao mesmo tempo A pirataria Facilita a circulação Daquela obra E aí você vê Um ganho também Por outro lado De um ganho patrimonial mesmo Resultante daquela divulgação Portanto em shows Sim Portanto em outros tipos De produtos Sim Então Que inclusive Essa é outra questão O autor ao mesmo tempo O criador ao mesmo tempo Que ele quer Ganhar o dinheiro com aquilo Outro interesse bastante dele É o de ver a sua obra Circulando De ver a sua obra difundida De ver a sua obra conhecida É muito frustrante você fazer um filme Sei lá E pouca gente assistir É Tanto é que hoje Muitos artistas Eles colocam a obra Já disponível em plataformas Ou até disponíveis para baixar Sobretudo artistas mais independentes Que não estão ligados A produtoras Que gerenciam a sua própria carreira Muitos deles fazem isso Eles disponibilizam amplamente O acesso à obra Eles se resguardam De alguns direitos Né? Claro Mas eles disponibilizam amplamente Para aquilo ser baixado Como uma forma de se tornarem conhecidos Uma forma de ver Sua obra circulando mais facilmente Que essa questão do resguardar Bom Acho que Tem alguns tópicos Que você falou e levanta Né? Uma das questões seria essa De resguardar seria Essa criação do Creative Commons Né? De você ter Algumas modalidades Alguns formatos Isso Você escolhe O que você vai O uso Se a pessoa pode alterar Não pode alterar Tem vários usos O Creative Commons É muito bacana Mas assim Tudo é questão de interesse E todos os interesses São legítimos Né? Mas aí você vê Para onde vai É até importante saber isso Porque Você entende melhor O que está posto Né? Quais são os cenários E até assim O que a lei Realmente está conseguindo fazer Se ela está conseguindo Proteger o criador Se ela está conseguindo Proteger na verdade O setor Mais empresário Da coisa As produtoras As editoras musicais Se está conseguindo Proteger o público Né? Que eu acho Que cada pessoa Pode ter a sua compreensão De acordo com o seu lugar De fala também Né? Se eu sou O músico Que faz Se eu sou o compositor Se eu sou o produtor Que investi Meu tempo Meu dinheiro Minha concepção Para orientar aquele artista Também Todos os interesses Estão aí São legítimos Né? Mesmo Uma coisa que você falou Que eu lembrei Eu lembrei Duas questões Que a primeira Existe uma história Que se conta Do Mazzarop Cineasta Assim Ele não era Eu não Acho que o Mazzarop Era tão Ele era muito mais Voltado para a questão Da produção E de ser um ator E tal Mas ele tinha Ele tinha um direito Sobre os filmes E aí Em dado momento Disse Né? Algumas pessoas Dizem que o Mazzarop É o O O cinema Vamos dizer assim De maior público De todos os tempos do Brasil Porque muitas vezes Ele chegava E colocava numa praça Para exibir Para um monte de gente Assim A gente ia para o interior E pegava um Um pano Erguia numa praça Assim E projetava um filme Que era dele Para o pessoal assistir De graça Ou então cobrando Sei lá Um valor Como se fosse 50 centavos Fosse um valor muito baixo É E o Uma outra coisa também Que aconteceu Acho que a gente Até citou isso Numa outra conversa De audiofílicas É Sobre a indústria de forró Que foi uma indústria Que Há uns 10 anos Né? Distribuía os CDs Né? Passou Agora de sertanejo Também, né? Passou a A entender O O CD Como um cartão de visita Teve uma vez Que estava viajando Para Salvador E aí Acho que foi 2012 Alguma coisa assim E aí tinha um cara Foi conversando Ele falou que era Produtor de uma banda De axé E tal O povo está aqui No CD Né? Também Ano passado Comecei ano passado Também Eu estava Num restaurante E tal À noite Assim Com os amigos Era um restaurante Numa região aqui Que Que tem alguns Locais Que o pessoal Vai à noite Para a festa E tal E E aí passou Passou uma menina Assim Distribuindo Tá até ali Alguns CDs De sertanejo Assim De E tipo De graça Assim Ah está aqui Para você E atrás Tem contato Né? E tal Então É É algo Que está em constante mudança Assim Né? E constante mudança De conceito Assim Porque Porque isso Eu falo até uma coisa Que eu estava falando Com o Pingo No conversal de Afirica Zoom Assim Hoje não existe Mais a ideia De Já faz muito tempo Né? Faz mais de 10 anos Antes de você Viver de Uma obra Reprodutível Né? De uma Da reprodutibilidade técnica Por exemplo Um CD Você não consegue mais viver De um CD Né? E um Spotify Por exemplo Ele não vai Te dar muito dinheiro A não ser que você seja Um mega Ultra Grande E se você for Um mega ultra grande Ainda mesmo assim Ainda vai ser uma pequena parte Porque você já vai ganhar Muito mais dinheiro Com outras coisas Propaganda Shows Enfim Mas É algo que modifica muito Assim Né? Tipo E ao mesmo tempo Exatamente isso Ao mesmo tempo A gente tem uma tendência Aí falando tanto do meu lugar de fala Que são os profissionais do direito Mas como uma tendência da sociedade De uma forma geral De ficar preso a velhas estruturas Sim Então a sociedade muito dinâmica Vai mudando E a gente tenta garantir aquilo que Passou Ou está passando Ou está se transformando E se prende Em vez de se esforçar para se adaptar Sim Né? Então realmente isso é fato É... Tem setores Por exemplo Da produção musical Que entenderam essas mudanças E que estão tentando correr Junto com elas E se adaptar a elas Tem outros que estão tentando ainda Seguir como era antes E tentar minar os problemas É uma questão que Com o tempo vai ficar clara Um exemplo recente disso Foi o Steve Tyler Do Aerosmith Ano passado ele Teve um período assim Que ele falou muito mal do Spotify Né? Porque ele falou que o Spotify Dava um dinheiro muito pequeno E tal Né? Com relação a isso É... E... E... Na verdade o que o Spotify fez O que o Spotify fez Foi adicionar mais uma fatia Assim Quando você tem por exemplo Eu tenho uma tia Que ela é cientista social E ela escreve Ela tem alguns livros E... É... Os livros elas são São bem Bem conhecidos É sobre São questões relacionadas Aos A pessoas transgêneros Na sociedade E tal E como ela já faz Algumas décadas Que ela começou isso É algo de... Que na época Não se falava Com um sentido social Sabe? E ela Ela fala que Quando ela vai pra uma palestra Ela leva vários livros Porque As editoras Às vezes Cobram 90% Em cima Do preço Assim Quando ela vai distribuir Então 90% do preço É pra editora E 10 5 a 10% Às vezes É pra ela E... Ela Ela Me lembra também Essa questão Do Steve Tyler Assim Porque o que o Spotify fez Foi adicionar mais uma fatia Então você tinha uma fatia Da gravadora De lucro Você tinha a fatia De produção Né? Os cursos de produção E você tinha a fatia Que ia pra banda Pro músico Enfim É... E agora você tem a fatia De distribuição Do... Porque a gravadora ainda está aí Entendeu? A gravadora ainda está No... E exerce um papel Super importante ainda Sim Mas assim O tanto que vai pra o músico É... É bem pouco Assim É uma coisa que... Né? É Tem até um livro Porque é justamente isso Que a gente está falando Né? A questão de Essa lei Que é uma lei De direitos autorais Ela hoje No contexto atual Ela protege mais quem? Uhum Ela protege mais Os interesses de quem? É do empresário? É do criador? É de quais setores? Uhum Quem está Está ganhando mais aí? Então realmente É uma questão Hoje tem muitos criadores Que eles estão tentando Ter uma realmente Uma produção independente Uma carreira independente Até pra conseguir Se desfazer disso Tem um livro Que pra quem se interessar Por essa leitura É do professor Chamado Márcio Pereira Ele... O título do livro É Direito de Autor Ou Direito de Empresário? Uhum Porque ele vai Trabalhar com isso Mas claro A partir do momento Que você conversa Com o autor Você vai ter uma compreensão Se você conversar Com o produtor Ele vai colocar ali Outras questões Do trabalho dele Que ele acha Que merecem Essa proteção Maior Então realmente É uma questão Assim Bem complexa Por exemplo O próprio autor Se você é próprio Para pensar Às vezes E aí não é querendo Fazer advogado do diabo Ou já fazendo Que está ali Para qualquer lado Mas O próprio autor Quando ele Coloca assim Se coloca na defesa Da questão Da sua criação Às vezes Depende da fala Parece que Aquela criação É uma coisa Assim Muito iluminada Fruto de uma mente Geniosa Absurda Assim É um recorte De várias outras coisas É E que assim A gente sabe Que o autor O criador Claro que merece Todos os méritos Todos os aplausos Todo o reconhecimento Fundamental Para a sociedade Mas assim Ele também Não cria do nada Ele não tem um insight A partir do nada Ele tem referências Ele tem uma convivência social Ele não estava Numa pirâmide Perdida em outra galáxia E pensou tudo sozinho Ele tem inspirações Até porque se ele fizesse isso Ninguém ia entender Então Ele tem inspirações Uma Madonna Ela não vem do nada Ela vem de outras musas De outras divas Ela bebe Inspirações de outras E mesmo sociais Daí vem a questão Por exemplo Se você parar para pensar Da importância do domínio público Porque o que é a questão Do domínio público Até para falar de domínio público A gente tem que dar um passo atrás Falando em grossos termos Assim Para Qualquer pessoa entender O direito autoral Basicamente Se a gente for se resumir Ele é um direito de exclusividade Ele é um direito de exclusividade Sobre aquela obra Ou seja Durante o tempo Em que aquela obra Estiver protegida Por direitos autorais O autor daquela obra Ou o titular Que aí depois a gente pode conversar Sobre isso Quem são os possíveis titulares Quando não o autor Ou o titular de direitos Sobre aquela obra Ele vai deter a exclusividade De uso De exploração Sobre aquela obra São 70 anos E aí depende da obra Tem uma diferença Da contagem Desses 70 anos Mas então O que é o domínio público O domínio público É justamente quando Esse direito autoral Esse prazo De proteção Da exclusividade Do direito autoral Termina Então passado Esse prazo Da exclusividade Você A obra Entra no que a gente Chama em domínio público Ou seja A utilização O uso Daquela obra Fica liberado E aí Por que que isso é tão importante Por que que isso faz Tanto sentido Porque a partir do momento Em que você sabe Que aquela sociedade Que a E quando é que eu falo sociedade Não tô falando da sociedade Do momento em que a obra Foi produzida Tô falando da sociedade Desde os seus primórdios De tudo que já existiu A partir do momento Que você sabe Que tudo aquilo Contribuiu Pra aquele criador De uma obra Produzi-la É importante Que também Depois de um certo tempo De uso E aí Esse tempo exclusivo De uso É uma forma De você Remunerar Aquele autor De você Reconhecer O trabalho Daquele autor É importante Que aquilo volte Pra sociedade Porque aí A sociedade Vai poder Usufruir Daquela obra E é importante Quando você pensa Que é um estímulo A criação O domínio público É excelente Porque É justamente São justamente As obras Em domínio público Que mais favorecem A criação De outras obras Então por exemplo Você pensa a música Você pensa a bíblia Por exemplo Não existe mais Filmes feitos No mundo Do que Exatamente Se você pensa Uma música Aquela música Podendo ser utilizada Em obras audiovisuais Adaptações De livros Quanto isso gera De peças De teatro De filmes De tudo Então A questão de obras Em domínio público É excelente Justamente Para a criação De outras obras Claro que não necessariamente Precisaria Estar em domínio público Se você autoriza Certos usos Mas vamos pensar De uma forma geral De uma forma geral Os autores Os criadores E os titulares De direitos autorais Eles gostam De usufruir O que é legítimo Também Desse período De exclusividade Mas Após esse período De exclusividade Que é justamente Que a gente está Colocando de domínio público Isso gera um benefício A produção cultural Maravilhoso Porque você dá Uma gama De possibilidades Eu estava pensando Que você tocou No assunto Do Mickey De outras pessoas Pegarem o direito Autoral Que não foram Quem criou Mais descendentes E tal Quando você estava Em Itafon Nós estava Lembrando o exemplo Do Marvin Gaye E aí também Lembrando essa questão Do anacronismo De você não Sabe lidar Com novas mídias E tal Marvin Gaye É uma história Muito trágica Não sei se você conhece O músico E ele morre Acho que em 82 84 Morto pelo pai Ele deu uma arma De presente para o pai De aniversário E o pai Usa a própria arma Para matar O pai dele É um pastor Algo do tipo Não tenho Lembrança agora Mas matou Porque não gostava Do conteúdo Das músicas Marvin Gaye Que tinha um conteúdo Muito sexual E é engraçado Porque o pai Do Marvin Gaye Até um dia Dessa ele estava vivo Não sei se ele está ainda Uma casa para idosos Assim Foi Não sei nem se chegou A ser preso E tal Porque Assim que ele foi preso Descobriram que ele tinha Um problema no cérebro E que Não Tipo um problema no cérebro Que ele ia morrer Mas um tumor Ou alguma coisa Assim Ele não morreu Ele está vivo Há décadas Ou já morreu Recentemente Não sei Mas a família Mantém Assim A pulso firme E fechado Assim Os direitos Atrás da música Do Marvin Gaye Então demorou Muito tempo Para as músicas Do Marvin Gaye Entrar no Spotify Comparado com outros Músicos Demorou muito tempo Para as músicas Do Marvin Gaye Por exemplo Youtube Antigamente Ainda se tem Mas Antes da saída Do Spotify A gente escutava Muita música No Youtube E Era muito Assim Músicas Do Marvin Gaye Subia Semanas Assim Tiravam Porque A família Caçava Voluntariamente Assim Sabe Para não ter E tal E E aí É doido Assim Porque É algo Que o cara Criava Para um público E tal E era um Grande músico E tal E Assim A A família Mantém isso Como patrimônio Dela Para se sustentar Para É uma coisa Acaba que desvirtua Talvez até a intenção Do próprio criador Pois é Essa questão aí São Tem duas coisas É que estou falando No caso São os descendentes Porque os direitos Patrimoniais Sobre Os direitos Autorais Eles Eles se transmitem Aos herdeiros Mas ao mesmo tempo Também Tem a questão Da Transferência De direitos Por exemplo Hoje A maioria Dos autores Na verdade Eles cedem Os seus direitos Por meio De um termo De exceção Normalmente Sempre com Retribuição Patrimonial Lógico Para Produtores Então Tem isso A questão Dos 70 anos Por exemplo No caso Do Marvin Gaye É porque É diferente Tem Quando você Pensa em fonograma Que é basicamente A fixação Daquela Obra musical Num suporte Físico No caso Dos fonogramas Dos 70 anos Eles contam A partir Da fixação Do fonograma No caso De radiodifusão Da transmissão Da radiodifusão É diferente Por exemplo Se você Pega um autor De livro Os 70 anos Só começam A contar A partir Da morte De 1º de janeiro Do ano Subsequente A morte Daquele autor Já no caso Do fonograma 1º de janeiro Do ano Subsequente Aquela gravação Mas você tem Como Perpetuar um pouco Ou mais Por exemplo Um caso Que teve Não sei se foi No começo Ano passado No começo Ano anterior É que Isso aconteceu E duas semanas Depois Desaconteceu Vou entrar na palavra Aqui Mas Que o herdeiro Do Tolkien Ele abriu Para O domínio público Assim As obras Do Tolkien E aí A família Do Tolkien Interviu Rapidamente Alguma coisa Assim Tipo Ele é um senhor E tal E voltou A não Ele anunciou Que aconteceria Mas Não foi pra frente Não houve o processo De fato De colocar Em domínio público Mas a questão É Se consegue Se manter Esse direito Não Não se consegue Prolongar A questão Que tem que ver Eu não conheço Esse caso Mas tem que ver Do que é Que está se tratando Porque por exemplo Para não confundir Para ficar mais fácil Uma música Pode até ter caído Em domínio público Certo Mas a partir do momento Em que você tem Uma nova gravação Daquela música Aquela Nova gravação Aquela interpretação Daquele intérprete Aí é Sobre essa obra Já tem a proteção Dos direitos autorais Então você já pensa Como é um novo fonograma Embora A utilização Daquela música Possa ser feita Por qualquer pessoa Aquele fonograma Já tem o seu novo Prazo de proteção Porque ele é um Fonograma independente Pensando por exemplo Só para facilitar Em termos Por exemplo Uma obra literária Só conferir aqui Se o Tolkien morreu Ou qual era Que ele morreu Que ele morreu já morreu Então tem que ver Exatamente sobre o que se trata Entendeu Para não ter confusão Por exemplo Se você pensa Uma obra literária Você tem o texto Daquela obra Ela caiu Em domínio público Então o que significa Dizer isso Por exemplo Que Qualquer editora Por exemplo Pode pegar aquela obra E fazer uma nova edição Certo Mas aquela edição Produzida Aquela nova edição Produzida Ela por sua vez Está protegida Pelos direitos autorais Então eu não posso Pegar aquela edição E tirar cópias E vender cópias Porque uma coisa É a obra É o texto Outra coisa É a edição Sobre aquela nova edição Tem direitos Autorais Sobre aquela edição O direito autoral Protege aquela edição Não é o mesmo Que dizer que eu posso pegar Eu sendo outra editora Eu posso pegar O mesmo texto Do autor Texto original do autor E fazer uma nova edição É diferente Só para confirmar Que não faz nem 50 anos Que o Tolkien morreu É É É porque assim Eu fiquei pensando Poxa ele é do século XIX E aí fiquei pensando Quanto que Quando que ele morreu Mas não Ele morreu em 1953 Mas de qualquer forma No caso Se for a proteção ao fonograma Tem que ver É um livro No caso O São Zanés Sim Sim Ah sim Sim E eu já estava pensando No Não Não é É Você tem que pegar Realmente É Só Ele é autor de livro A partir dos 70 anos Depois da morte dele Então A partir do É O Acho que o Pequeno Príncipe Entrou Em Domínio Público Ano passado Ano retrasado É Mas É muito doido isso Porque A A A família Ela Ela É quase Uma caixa de ouro Assim Uma Porque A família Ela mantém Em marketing Por 70 anos Muito Muito Porque É uma renda Então Com certeza Por exemplo A família do Elvis Mantém aí Essa Aí no momento Que o Elvis Entra em domínio público Isso é Ah Mas total Essa questão Da família É muito importante Por exemplo A questão Do Mickey Que eu estava Falando É Nem sempre Foi 70 anos O prazo De proteção Legal Quando a gente Fala em direito Autoral A gente está Falando tanto Em legislação Nacional Como também Em legislações Internacionais Acordos Internacionais E o Brasil Meio que vai Seguindo O rumo De outros De outros Países Então Estados Unidos União Europeia O Mickey Ele estava Quase entrando Em domínio público Estava se aproximando Quando teve Um lobby Muito grande Para a extensão Desses direitos Autorais A lei Nos Estados Unidos Os acordos Que regiam Essa questão Nos Estados Unidos Previam 50 anos Estava sim Nas imediações Claro Que não foi Exclusivamente O Mickey Mas o Mickey É um bom parâmetro Estava nas imediações Do fim desse prazo Quando foi Estendido Para 70 Então realmente É a questão Como que eles Estenderam Lobby Lobby Para alteração De tratados Lobby é Influência É a questão Do poder Lobby não é Nada ilegal Lobby é a questão Da influência Que você tem Sobre aquela área Sobre aquele setor E quem Quem pode se envolver Então por exemplo Essa pergunta que tu fez Tem como estender O prazo Não Assim Eu sozinha Tenho como estender O prazo de proteção De uma obra minha Ou De algum falecido Parente meu Não Mas se você for A maior empresa de entretenimento Do mundo E você conseguir Mexer As estruturas Mexer os acordos Internacionais Mexer as leis Que regem Tem Mas só por meio De alteração legal Seja de acordos E convenções internacionais Seja de legislação Nacional Entendeu Mas de outra forma Não Eu sozinho Eu não tenho Aí o que pode Gerar confusão Caso a caso De uma incompreensão Pública É ver realmente O que é que está Se protegendo Se é obra original Se é uma obra derivada Que por sua vez Vai ter uma proteção Obra derivada Basicamente quando você Pega uma obra original E transforma em outra Tradução Obra derivada Adaptação de livro A um filme É uma obra derivada Você tem uma obra original E a partir dela Você cria e transforma Em outra obra Mas a família Por exemplo Não é a mesma questão De outros titulares De direito autoral Até porque Vamos supor Vamos pensar assim Na verdade Quem são as partes Do direito autoral Se a gente pensar Em música Você vai ter o letrista Não necessariamente Vai ter Porque tem composições Que não envolvem letra Mas a princípio Se tiver Você tem o letrista Você tem o compositor Você tem A editora musical Você tem a produtora Às vezes Desempenha o mesmo papel E você tem também A questão dos intérpretes Dos executantes Cada um deles É uma parte E o direito autoral Você tem A questão do próprio autor E você tem Os outros que tem Direitos conexos Direitos conexos Basicamente são direitos laterais Que é justamente Veio a partir de lobby também O que foi Foi a compreensão De que embora Você tenha o autor Que é o criador da obra Por vezes Você tem pessoas Ali que contribuem De uma forma Tão relevante Para aquela obra Ou para a execução Daquela obra Que você Sentiu a necessidade De proteger Essas pessoas Então os intérpretes É, muitas vezes Acontece isso Por exemplo Um SBT da vida Resolve Regravar Reexibir uma novela Tem que pagar Tem um caso Desse contexto Era hoje Uma época dessa Uma música Se você pensa Às vezes a música É excelente Mas ela Só vai ter Aquele determinado alcance Quando uma certa pessoa Grava de um jeito Espetacular E aquela gravação Aquela versão específica Faz um sucesso estrondoso Então você Então tem isso Assim Tem os direitos do autor E tem os direitos conexos Que são esses direitos laterais Esses direitos Que não são Os do autor Mas são A Determinadas pessoas Que Que foi reconhecido legalmente A importância Para aquilo ali Entendi Então acho que Disso a gente poderia partir Para falar sobre As mídias em si Que é o último tópico Que a gente tinha Delineado Para conversar Porque É uma grande questão Assim né Porque a gente tem Enfim A gente tem rádio A gente tem televisão Tem televisão fechada Não só É direito De Música Relacionado Mas quando você Pega um direito De autorização De uso Da imagem É direito De voz Imagem Você também tem A questão Da internet Que aí Enfim Uma grande quantidade De pessoas Utiliza A internet E utiliza as músicas E obras Protegidas Com o diretor Autoral Que Usa de uma forma Muito doida Assim Tipo Sem 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 uma Reglamentação Muitas vezes Acreditando Ah eu posso usar Um pouquinho Porque Enfim Existe também Essa questão De tipo Ah é um uso Mas é um uso Educativo Teve um Exemplo Há uns anos Atrás Mais de 10 anos Atrás De um cineclube Que usava Que o cineclube Usa Qualquer filme Não tem Não tem assim Normalmente Eles só pegam Um filme Mesmo Às vezes Baixo Da internet Mesmo E exibem E tinha um cineclube Que estava exibindo Alguns filmes E cobrava 50 centavos Que aí Parece que Isso complica A coisa Quando você Começa a usar Dinheiro E eles Era um valor Muito baixo 50 centavos Mesmo 10 anos Atrás Era um valor Muito baixo E Mas mesmo assim Foram atrás Porque Enfim Tinha dinheiro Envolvido Houve um problema Teve até um outro Cineclube Mais recentemente Acho que era um cineclube Com cachaça Uma coisa assim Que eles Eles Cobravam 20 reais Mas davam uma dose De cachaça Os 20 reais Eram uma dose De cachaça Não era Não era Pro filme E Também tem essa questão Dos aceitáveis Porque é um negócio Que eu fico muito perdido Sabe Quando eu Quando eu Leio sobre o uso aceitável Que eu Eu Fico achando assim Que o que vale É o que o juiz Diz Assim Sabe Porque É como Que é interpretado Aquele caso Assim Porque Eu fico muito perdido Nas regras Assim Quando que é um uso aceitável Quando que não é um uso aceitável Também não sei se É uma variação De país Para país Porque eu também já Li textos em inglês Li textos em português Sobre isso O youtube Ele dá uma Por exemplo Uma Um guideline Sobre o uso aceitável Mas Vem dos Estados Unidos É Né Acho que até o próprio vídeo Que eu assisti Era em inglês Assim Sobre Sobre o uso aceitável Né Fé e os Enfim Vamos falar sobre isso Vamos Então Tocou em muitos pontos Importantes Tentar aí Abordar cada um deles Essa questão Do uso aceitável Realmente é determinado Baseado em acordos Internacionais E Legislação nacional Então Embora existam Diferenças entre Direito autoral Nos Estados Unidos E No Brasil Por exemplo Tem muita coisa em comum Também Por causa das convenções Internacionais Então tem alguns Tem alguns instrumentos Que realmente existem Nos Estados Unidos Que não existem aqui Por exemplo O escritor fantasma Né Uma figura que o direito Brasileiro não acolhe O que que é isso? É Por exemplo Eu vou ser o autor Normalmente isso acontece Muito com biografia Pra você Falar por meio de exemplos Eu vou escrever Uma autobiografia Mas Porque eu sou uma personalidade Muito famosa Mas assim Eu não tenho talento Pra escrever Então eu contrato Um autor fantasma Pra escrever Pra escrever Aquela minha autobiografia Só que ele nunca vai aparecer Quem vai aparecer Como autor da obra Sou eu Os Estados Unidos Prevêm isso tranquilamente O Brasil não Então tanto é que Houve uma questão Até relacionada ao livro Da Bruna Soufichinha Porque também teve essa questão Uma pessoa se apresentou Como sendo o escritor fantasma E o Brasil não reconhece isso Então assim Quem escreveu É o autor da obra Porque a princípio Como é que funciona O direito autoral Você se coloca Como autor da obra E não havendo prova Em contrário Aquilo é o suficiente Você é tido Como autor da obra A partir do momento Em que outra pessoa Alega Que na verdade Ela é o criador Daquela obra Criadora daquela obra Aí sim Você vai ter Uma discussão E vai haver Uma investigação De provas Pra determinar a autoria Então por mais que É uma presunção Se está lá o nome Daquele autor A princípio é dele Mas se vier uma pessoa E discutir essa questão De quem é ou não Autor Aí sim Você vai investigar Certo? Aí por exemplo Abordando essa questão Que tu falou Dos os aceitáveis De ficar na mão do juiz Ser muito sincera Abri meu coração Complicadíssimo Sim Por que? Pouca gente Tanto no setor público Até mesmo no setor privado Estuda Essa questão De direito autoral Então É É muito difícil Você Ficar Sob o julgamento De alguém Que não entende A matéria E que por vezes Pode não ter tempo De se dedicar A entender Então a dica Inclusive Para quem trabalha Com produção cultural É sempre se cerque De uma boa assessoria Sim Para você sempre Fazer tudo De acordo Com a lei E sobretudo Contratos O que defende Mais as pessoas Relacionadas A produção cultural O que mais defende A questão da produção cultural São contratos bem feitos Porque É muito mais fácil Você discutir A execução De um contrato Na justiça Do que você discutir As determinações legais Por que? Porque para isso O juiz precisa entender Não só a lei Ler a lei Mais ou menos entender Mas entender Uma série de outras coisas Que não estão na lei É quase como se fosse Tipo um acordo Perno oficial Assim Uma coisa É porque olha só Por exemplo Eu vou ser muito sincera Eu dividi aqui um caso Eu Estava defendendo Eu tinha Tem um caso Relacionado a plágio É Não vou dizer Aonde é que foi Não foi no Ceará Eu tinha um caso Relacionado a plágio E E eu estava conversando Com o juiz Sobre isso Porque A outra parte Estava acusando Meu cliente De plágio Do projeto dele Da ideia dele E eu estava Tentando convencer E o juiz Já tinha dado Algumas medidas Liminares Algumas coisas Que estavam prejudicando Meu cliente E eu estava Defendendo o interesse dele Então eu cheguei E fui conversar Com o juiz E expliquei Que ideia Não era Protegida por direito Autoral Porque o direito Autoral A lei 9.610 Ela prevê Estão excluídas De proteção Do direito Autoral A ideia é uma delas Por quê? Porque não tem como Você proteger uma ideia Você pode ter uma ideia Maravilhosa aqui E do outro lado do oceano Outra pessoa tem a mesma ideia Não tem como Você precisa Da exteriorização Daquilo Você precisa De certas coisas Ideia Absolutamente Não é protegida Por direito autoral É interessante ouvir isso Porque Uma das coisas Uma vez Eu estava em uma aula Que não era exatamente Um professor Era um Produtor de obras De cinema Que falava O funil da produção E aí tipo assim Ah Tantos filmes Passam da ideia Tantos filmes Chegam ao roteiro Tantos filmes Conseguem o dinheiro Para gravar Tantos filmes Conseguem Terminar a produção Tantos filmes Conseguem Terminar a edição Tantos filmes Conseguem Ele tinha Não sei de onde Ele tirou aquilo Mas ele tinha Uns gráficos Tantos filmes Conseguem Entrar em exibição Em cartaz Tantos filmes Conseguem chegar Na segunda semana Isso era o ápice Você passar Para a segunda semana Estar na televisão Aí já era outra história Mas Era um número Muito ínfimo Era muito abaixo De 1% A quantidade de pessoas Que conseguiam chegar Essa segunda semana Sabe Só que mais Assim A enormidade Morria na ideia Porque a ideia Todo mundo tem A gente pode ter ideia De 10 filmes Aqui agora E não é por isso Que esse filme Vai deixar de ser Executado Por outra pessoa Porque a gente Teve uma ideia E aí o pessoal Fala Roubou minha ideia Então Com certeza Existe Com certeza Deve ser muito chato Sim Uma pessoa Tipo Eu tenho uma ideia De fazer esse filme E aí Uma outra pessoa Que tem mais condição Que eu escuta Faz rapidamente Esse filme Mas rapidamente Eu perdi Isso é terrível Absolutamente terrível Mas Se pudesse ser registrado Abriria espaço Também Engessar de uma forma Terrível Tudo tem um lado Claro que ninguém Tá falando em defender Desonestidade Não é isso Mas realmente Se você a princípio Prevesse Se a lei Prevesse A proteção da ideia Você engessaria A sociedade De uma forma Absurda O avanço social De uma forma absurda Mas eu fui falar Isso pro juiz De excelência Plágio não é passível Falei com toda Delicade Plágio não é passível De proteção De direito autoral A lei exclui Doutora Eu vou dizer uma coisa Pra senhora Eu não acho possível Duas pessoas Terem a mesma ideia E eu não quero saber Do que tá na lei Eu não acho possível Duas pessoas Terem a mesma ideia Então eu vou Manter me aliminar Eu tive que recorrer Em segunda instância Porque O juiz Tá bem engraçado O juiz É então assim Prazer Apresentar todos Parte do judiciário No Brasil É complicado É meu Deus Entendeu É complicado Dá medo Uma coisa dessas É complicadíssimo Então por favor Contratos Contratos muito bem feitos Contratos com quem Entende da área Porque também Não adianta você Pegar uma pessoa Que vá fazer um modelão Porque você tem que ter A capacidade de prever problemas Não só de conhecer a lei Mas de prever os problemas Relacionados àquela área Sim E antecipá-los Para não acontecer Porque aí sim Se você tem um contrato É muito mais fácil Para um juiz Que não é da área Entender aquele contrato E dizer se houve ou não Violação daquele contrato Se você for pensar Nos institutos legais No que envolve O direito autoral E simplesmente levar isso Ah não Mas eu estou seguro Porque a lei Entende que o autor Não sei Não vá nessa não Porque não vai ser Um bom caminho Entendeu Mas essa questão de usos Tem vários usos Que realmente devem ser Suportados pelo autor Por exemplo Paródia É um uso Que a lei impõe Que o autor Suporte Finalidade educativa Da mesma forma Aí nesse caso O problema É que Como envolveu o dinheiro Qual o problema De envolver dinheiro É você Aferir se na verdade Aquele então Não está sendo usado Como uma forma De aferir aquele dinheiro A compreensão do juiz Vai ser mais complicada Mas aí não é nem A questão deles terem usado Foi realmente só A questão deles Cobrar esse ingresso Porque aí até você discutir A que aquele dinheiro Se destina E de qualquer forma Você está vinculando A possibilidade Daquela pessoa Assistir ao fato De ela ter pago Então É uma questão Realmente polêmica Que vai depender muito De como eles conseguirem Provar Delimitar Aquilo que eles fizeram Entendeu? Mas realmente Tem vários usos Por exemplo A questão da cópia A cópia de pequenos trechos Para uso privado Também é Um uso Que o autor Tem que tolerar Tem definição legal Sobre pequena cópia? Se eu quiser Por exemplo Fazer uma citação No meu Facebook Ah não Citação aí Já é até outra coisa É que também Quando você fala Cópia de pequenos trechos É o que? É por exemplo Você é um estudante Você não vai comprar um livro Para Você está interessado Num tópico De um capítulo Vamos supor De um livro Que é fundamental Para você escrever Enfim Você precisa A lei autoriza A lei autoriza Que você tire Cópias De pequenos trechos De obras Para uso privado Ah sim A cópia que está falando É cópia mesmo Cópia mesmo É Esse é um uso Que a lei impõe Que você tem o direito Entendeu? Que o autor tem que Tolerar Tem realmente Agora Não Não Aí só Porque eu lembrei Dessa Dessa coisa Dos Das regrinhas Dos quatro compassos É Realmente Só Ficando Dica Isso Não existe Até a minha sócia Uma vez Um cliente Já antigo Perguntou isso Para ela 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 Diu assim É É igual Aquela Lei dos cinco segundos Aí ele Que lei dos cinco segundos Aquela Que quando a comida Cai no chão Não pega bactéria Em cinco segundos Realmente Gente É a mesma coisa Não existe Não existe Tem a mesma Se você Conversar com algumas pessoas Tem outras pessoas Que por exemplo Em relação a plágio De música Vão Tem gente que comentou Uma lei de oito compassos Que só seria plágio A partir disso Né Se houver uma identidade Aí de uns oito compassos Isso também não existe Entendeu Não existe Nenhum Nenhum normativo Nenhuma norma Que diga Que ficou A priori Que aquilo é um plágio Ou que Que tanto tempo Pode ser usado A princípio Uma obra Que não esteja Em domínio público Ela só pode ser usada Se não estiver Num regime De creative commons Que o autor Já tenha liberado Determinados usos Se não houver A liberação Do autor De determinados usos E aquela obra Estiver Ainda na vigência Do prazo de proteção Qualquer uso desses Assim Tipo Pegar a música Botar num filme Tudo isso Você precisa Assim De autorização Pegar a música Botar num vídeo Do youtube Que você está fazendo Precisa Sim Por mais que seja Muito rápido Por mais que seja Muito rápido Existe uma questão Bom Você estava falando Sobre Um exemplo Que você citou Tem algumas coisas Que você citou No que você estava falando Mas Mas você estava falando De uma questão Sobre A paródia Só que a paródia Ela também tem Uma outra questão Eu acho Que também é a questão De tipo assim Ah você está Trazendo demérito A imagem De tal pessoa Então tipo assim Apesar de que a obra E se você pode utilizar Mas tem gente Que se levanta De falando É porque a lei prevê Que você não pode Desmerecer aquela obra Que não pode fazer De uma forma Que Que degrina Ou a imagem Do Criador daquela obra Ou a própria obra Aí realmente Tem uma Sim Que é Justamente quando você Abre imagem Para a compreensão Porque aí é isso Novamente né Tipo beleza Paródia de regra Para o humor né Então é muito Fácil você Você ofender Você ofender É muito fácil A pessoa se sentir Ofendida E a depender Do poder de barganha É fogo dizer isso Mas é real A depender também De quem é a outra parte E de que país Você está lidando Da compreensão Do judiciário Daquele país É muito complicado Muito complicado É Quem teve problema Com paródia Por exemplo Foi o Bicho Gente eu esqueci o nome Do girassol Falcão O falcão Por que Aquela música Do Pink Floyd Ah sim 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 O The break in the wall Sim Não sabia que ele teve Problemas Mas aí também tem Uma outra questão Voltando aqui Para o som Porque é o seguinte Existe uma Não sei se a gente vai Conseguir cobrir isso aqui Mas música Música é algo muito bem Delimitado É algo muito bem Delimitado Algo muito bem Estabelecido Direito de voz Também Eu percebo que Tipo assim Se a voz da pessoa Estiver identificada Mas ainda assim É um pouco complicado Porque existem Vozes parecidas E tal Existe uma outra questão Que são os efeitos sonoros Na internet E eu acho que a gente Não tem algo Para proteger sobre isso Tipo assim Por exemplo Existem alguns sites Na internet Que existem Bancos de dados Que o autor pede Que você pelo menos Credite ele É uso gratuito Mas ele É um creative Comum de creditação Assim Você acredita ele Por ter feito Aquela gravação Que era algo Que antigamente Você estava aqui E você precisava De um som De um coala Gritando Você fazia Uma ponte Com a Austrália E aí a pessoa Ia lá E gravava Mandava para você E você Pagar a pessoa Por isso Hoje em dia Não existe isso Hoje em dia Existe um monte De pessoas Com seus gravadores Portáteis De boa qualidade Inclusive E que Entram em sites Como freesound.org Por exemplo Que é um site Que tem isso E gravam E jogam lá E assim A gente usa Sessões mesmo Tipo Eu não vejo Ninguém Creditando Tipo É um outro Campo Que eu acho Que é ainda pior É porque É porque é complexo Por exemplo Nesse caso Você está falando De gravar um som De um animal Um som Da natureza Um avião Decolando É Aí tem criação Não Né Isso Aquela pessoa Que gravou Não está criando Aquele som Juridicamente É Porque Porque Também Essa questão Não Mas o som Está lá Não Porque no cinema Se discute muito isso Tipo assim Tem gente que defende Que todo filme É um filme de ficção Porque tudo que está no filme É criado Porque só de você apontar Uma câmera para um canto Você está criando Certo E tem gente que defende Que todo filme É um documentário Porque mesmo que seja Sei lá Um vingadores da vida Mas documenta Algo daquela época Mostra Algo que está acontecendo Naquele momento Tempo Enfim Por mais que sejam Efeitos especiais Visuais Enfim É algo muito específico Daquele momento Né Então Documenta a realidade Né Enfim É uma discussão Eterna Isso Mas a questão é que De fato Quando você aponta Algo para algum lugar Quando você opta Por usar Determinado tipo De microfone Quando você opta Por usar Determinado tipo De aparato Que a gente chama De aparato De equipamento Né Existe uma criação Uma coisa que acontece Por exemplo Música Concreta Música Música De ruído Ou música São músicas Que são feitas Com sonhos assim Por exemplo Som batendo na mesa Som de mesa Arrastando Som de égua Gritando E o pessoal Junta isso E faz uma música E aí começa Outra discussão Do que é que é música Né Então assim Eu entendo o que você quer dizer Porque judicialmente Você precisa ter uma Você precisa ter um Um chão Você não pode entrar Nessas ideias loucas Assim De tudo é música Tudo é arte Tudo é não sei o que Você tem que ter uma Ter um algo Né Firme aí Mas realmente Se você for mais Para sair um pouco Da legislação E for mais Para as áreas criativas De De música De cinema De teatro Enfim Essa é uma discussão Infindável Assim Então Na verdade Não é nem a questão Exatamente Do mérito Da obra artística Realmente Definir ali E mesmo assim Já é um terreno Bastante arenoso E difícil Se há uma Criação Do intelecto humano Ou não Sim Porque Isso é fundamental Para ser direito autoral Por exemplo Às vezes Algumas pessoas Confundem Por exemplo Quando certas Produtoras de audiovisual Me procuram Aí Ah Jéssica Estou precisando Fazer um direito Um contrato De direito autoral Aqui A minha demanda É essa Aí quando eu Vou ver a demanda Vai realizar Algumas entrevistas Com algumas pessoas E quer exibir Essas entrevistas No seu documentário Entrevista Não é Uma criação Daquela Pessoa Que está sendo Entrevistada Não está criando Uma coisa Ali é o direito De imagem Como você falou Inclui a questão Da voz também Direito de imagem Não é direito autoral Porque aquela pessoa Não está criando nada Ela está realmente Cedendo A sua imagem Então é um termo De exceção também Você vai fazer um termo De exceção De direito de imagem Mas não é direito autoral Aí por isso tem Essas confusões Porque você precisa Delimitar Que ali existe Uma criação humana Ali é o intelecto Ali é o espírito Humano Que está criando Então realmente Então realmente vai variar Essa questão De que compreensão Vai se ter Sobre você Captar Então será Se a captação De um som Que ocorre Na natureza Isso seria Uma invenção humana Por exemplo Teve um caso Não lembro Em qual país foi Mas teve um caso Que ficou bem conhecido E ainda está sendo Quer dizer Pelo menos Até onde eu tinha notícia Ainda estava sendo discutido Nas cortes Daquele país Porque fotografia Também é protegida Por direito autoral E tinha um cara Com uma foto Que estava fazendo Muito sucesso Tinha muita gente Reproduzindo aquela foto Que era uma foto De um De um macaco De um orangutão Não sei Enfim Mas era um E ele pegou a câmera E tirou a foto dele Ele fez um selfie Ah o próprio macaco Lembra disso O próprio macaco Que fez um selfie E o Dono da câmera Que estava fazendo As fotos Naquele ambiente E tal E que Meio que entregou A máquina Para o macaco O macaco Fez a foto Ele estava Tentando barrar Essa Apropriação Da foto Essa utilização Do que ele estava Chamando indevida Da foto Porque ele estava Se arvorando No direito Sobre aquela foto Sim E aí O que é que tu acha? Que é o direito Do macaco No caso Não poderia ser Porque o macaco Não pode ser titular De direitos Porque a gente Não avançou Nessa pauta Do direito animal Porque Mesmo quando você Protege por exemplo Maus tratos Ao animal Você não está É horrível dizer isso Desculpa gente Uma culpa não é minha É horrível Não é o animal Que tem direito O animal Não é o titular Do direito Para não ser maltratado Ainda é o interesse humano Que está sendo protegido O titular De direito É a pessoa A coletividade Que é afrontada Com Com aqueles maus tratos Entendeu? Hoje no direito brasileiro A gente não tem O animal Como titular De direitos Então assim Fato é O macaco Não pode ser É o autor da foto Mas e o homem Pode? É Não É bastante complicado Você vai atribuir A ele Então a autor Daquela foto O que ele fez Para isso É complicado Mas assim Voltando Você citou uma coisa Interessante Porque Foto é uma captura Da realidade E está protegida Por direitos autorais Que é fácil Inclusive De você Tem casos Famosos Como aquele do Obama Não sei se você Acompanhou Qual é esse? É porque tem um Que o Obama Ele está em algum Algum evento Alguma coisa assim E aí tiraram uma foto dele Com a cabeça em pé Assim Tipo né Levantada assim Quando ele ainda Era presidente Ou Acho que talvez Quando ele era presidente Não Talvez antes Enfim Não tenho lembrança Mas Uma pessoa Pegou essa foto Alterou e fez aquele Rope Aquela foto Famosa do Rope Que rendeu uma grana Absurda E aí Só que quem ganhou a grana Não foi o autor Da foto original Foi o autor Da montagem do Rope E O autor da foto original Processou e perdeu Porque O juiz entendeu Que já era uma outra obra Já era uma nova obra Porque Tinha se alterado O suficiente Para se Constituir Como uma outra obra Bom É E aí Mas assim Existe a questão Da foto Ser uma obra Onde tem Atribuição de direitos Você ter Claro Você ter um documentário Por exemplo Que a gente também Filma a realidade Vamos dizer assim E é E é muito Bem claro Que é uma obra Audiovisual Que tem direitos Atorais Mas uma gravação De uma Uma gravação Fonográfica De um Um som Do nosso redor Não A gente não tem Essa aproximação Isso Isso na verdade Me remete Muito a uma discussão Que inclusive Eu já joguei No audiofílico Em um dos vídeos Sobre como O nosso mundo Está cada vez Mais barulhento E como a gente Está desvalorizando Os sonhos Do nosso redor A gente está Perdendo os sonhos Os sonhos estão Mais altos Mais constantes Menos dinâmicos E sonhos Assim Quando você viaja Para o interior Você percebe Isso muito Mais facilmente Sonhos pontuais Eles estão sendo Perdidos Além de extinção De animais Que a gente está Perdendo os sonhos Desses animais Mas o fato De você Simplesmente Escutar o som De uma Sabe Uma pequena queda De água Não é uma cachoeira Tipo uma pequenazinha Queda de água Assim Uma Folhas Numa árvore Sabe Coisas que são Relatantes muito Normalmente à natureza E não a sonhos Pós-industriais A gente não tem Valorizar decisões É porque Justamente A questão É essa Primeiro assim A questão Do Do que essa Valorização Reflete também Em termos De Regulamentação Jurídica De Apropriação De Direito Sobre aquilo E realmente A questão Da produção Do intelecto Humano Por que Embora Por exemplo A foto Seja uma Captação Da realidade Necessariamente Você tem uma Contribuição Do auto Da foto Porque Embora Esse fone de ouvido Esteja aqui Eu posso Tirar uma foto Grudada Nesse fone de ouvido Posso tirar uma foto Distanciada Posso tirar uma foto Pegando tal coisa E o fone de ouvido E o fone de ouvido Pode até aparecer Até mesmo Sobre o mesmo Ângulo Ou não Sobre ângulos Distintos E as pessoas Valorarem Aquelas fotos De uma forma Imensamente Diferente Uma foto Pode Ter valor Algum E outra Pode ser tida Como espetacular Porque justamente A questão do olhar A foto Necessariamente Ela passa Pelo olhar Do fotógrafo Não tem como A mesma imagem Se eu botar Se eu pegar Um fone de ouvido Esse mesmo ambiente Que a gente está E chamar 100 pessoas Para virem Fotografar Esse estúdio Vai render Fotos Absolutamente Diferentes Algumas fotos Maravilhosas Outras Não, mas E aí A questão do olhar Está muito forte A questão da captação De algum som Puro e simples Você pode argumentar Também Mas aí Já gera Uma discussão Um pouco maior Esse microfone Ele está posicionado Aqui assim É porque também Tem o refinamento Do ouvido Muita gente Não tem Mas se esse fone Ele estivesse posicionado Aqui assim Ou aqui assim Claro Ele já teria Um som Também diferente E uma pessoa Tipo assim Do som Ela é consciente disso Acho que a população Já ou não é Então É muito fácil Você identificar Um ângulo De fotografia diferente Claro Mas assim Ah, eu usei Um tipo de microfone Outro tipo de microfone Isso não é tão Não, mas isso é fato Realmente E isso é um sinal Exatamente importante O conhecimento Sobre aquilo E aí vem a questão Do lobby Que eu te falei Na verdade Quem tem influência Para dizer Que aquilo ali Tem sim Um espírito humano Tem sim Uma inventividade Que merece ser protegida Estamos lascados Pessoal do som Ai meu Deus Mas Eu entendo Eu entendo Até porque a maior parte das pessoas Não entende Por exemplo Muitas vezes O som De um vídeo Do YouTube Está ridiculamente ruim Sabe Mas até pelo meio Que você escuta Às vezes você escuta Numa caixa de som Do celular Ou no fone de ouvido Muito ruim E aí você não percebe Que o som está ruim Então não são todas As pessoas que têm acesso Também muitas vezes Não só acesso Mas também Essa questão De você parar Para escutar Tipo Enfim É uma questão É uma questão E que merece ser discutida Por isso que eu falei Justamente No início Da nossa conversa Sobre aquela questão Dos princípios O que é que Se pretende Com aquela lei Porque eu acho Que é importante Justamente isso Cada um ter A sua compreensão Justamente disso Será se não era Para tal coisa Ser protegida Você pode levantar Por isso que um poder Legislativo existe Entendeu É E que ele está sujeito A esses clamores Populares Enfim Porque eu acho Importante mesmo Cada um ter sua opinião Não sou eu Que vou te dizer Que tal coisa Não merece De forma alguma Pelo contrário Aliás o direito Tem uma coisa O direito Sempre vai atrás Não é o jurista Que a princípio É para definir O que deve ser protegido Ele vem atrás Na verdade a sociedade Às vezes vem à frente Também é fato Que às vezes serve Para regular Uma situação Para um futuro melhor Mas via de regra Existe a realidade Que vai avançando Os clamores Que vão Vão se fomentando E o direito Corre atrás No prejuízo Para regulamentar Aquilo que está ali Então De fato Primeiro tem um movimento De De questionamento Para depois O direito De se adaptar Normalmente Então Isso eu estou dando Uma força Questione O que você acha Legítimo e justo Bom Use o seu lobby Nosso tempo está Se esgotando Eu queria agradecer A Jéssica Por estar aqui Com a gente No Conversas Audiofílicas É muito massa Assim Porque o Conversas Audiofílicas Para mim É uma oportunidade De aprender demais Assim Né E enfim Muito obrigado Por ter cedido Parte do seu tempo Eu sei que é muito corrido E eu me sinto muito valorizado Assim Quando Esses convidados Estão vindo para o Audiofílico E trazendo coisas Incríveis Assim Jéssica Você quer deixar algum contato? É... Ou alguma Outra coisa Você pode linkar Qualquer coisa Que você quiser Na verdade Na verdade Na verdade Eu quero agradecer Muitíssimo É... Pelo convite Eu fiquei super feliz Eu gosto de conversar Sobre isso E gosto também De conversar Bastante Com quem produz Porque justamente É isso Entendeu? A pessoa Tem outra visão Traz outros elementos E eu estou muito feliz Com o convite E assim Me coloca à disposição Também Se alguém Mas se alguém Quiser entrar em contato Pronto Se alguém quiser entrar em contato A gente tem um e-mail É... Porque eu trabalho Eu tenho um escritório Que trabalha com produção cultural A gente trabalha com outras coisas também Mas o nosso foco É produção cultural Então a gente tem um e-mail É jéssica Arroba Sá Fontenelle Cunha .com.br Pode me contatar Por e-mail Que aí a gente Passa telefone Número de celular Essas coisas Também tem um perfil No Instagram Que a gente Está alimentando Mais frequentemente Com... Que é Arroba É arroba Sá Fontenelle Cunha também Pronto Que a gente Produz conteúdo Algumas orientações Sobretudo para Os agentes Culturais Para eles se protegerem Também melhor Porque como eu falei A questão de contratos Nessa área É fundamental Bom Então é isso Esse foi mais um Conversas Audiofílicas Se você tiver Interesse em Assistir outras Conversas Audiofílicas Acesse o canal A gente tem Bastante conteúdo Temos conteúdo Sobre Som para cinema Análise de equipamentos E muito novo Conteúdo Está vindo aí Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe algum comentário Se você tiver E a gente Seja por aí Até a próxima E tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON